Ele deve ter sentido que perdera o seu cálido mundo, que pagara um preço demasiado caro por viver durante tanto tempo alimentando um único sonho. Deve ter ficado olhando para um céu estranho, que lhe parecia pouco familiar. Através das folhas sinistras que pendiam das árvores e tremido ao perceber como é grotesca uma rosa e como o sol brilhava com crueldade sobre a relva que acabara de brotar. Era um mundo totalmente novo, tão material quanto irreal. Em que os espíritos desamparados, que respiravam sonhos como se fossem ar, deslizavam ao redor fortuitamente. Como aquela figura acinzentada e fantástica que deslizava em sua direção através das árvores amorfas. E aí E aí